Uma questão muito cobrada dos candidatos a prefeito da capital é a insegurança. Também a violência na cidade. Os assaltos acontecem em qualquer bairro, a qualquer hora do dia, até em locais com muito trânsito. Como este flagrado em vídeo que você vai ver agora. Foi numa das ruas mais movimentadas do bairro de Lourdes, região nobre de BH, num começo de tarde. E um estudante foi agredido por vários assaltantes. Quinta passada, uma e meia da tarde, o jovem caminha pela rua Santa Catarina com uma mochila nas costas quando uma gangue de sete chega por trás dele e ataca. Um enfia a mão no bolso da bermuda do estudante para tirar um celular. Cercada, a vítima dá um soco em um dos assaltantes, mas é agarrada pelo bando, chutada e socada várias vezes na barriga e tem um dos tendes arrancado do pé. Após o assalto, o grupo rapidamente se dispersa. Pessoas que testemunharam correm atrás do grupo. A Polícia Militar informou que até o momento nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Olha, é preciso, mesmo que não tenham conseguido levar nada. O registro serve para que a PM seja alertada dos crimes que acontecem na região e tome providência para inibir novas ações. A Polícia Militar informou que até o momento nenhum boletim de ocorrência foi registrado.